Você chegou, foi Deus que fez o céu, foi Deus que fez o ar, e fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu, foi Deus que fez o ar, e fez você também pra me amar Nunca tive um amor tão bacana igual ao amor, quem me vira a cabeça, deixa o mundo girar Não é tão tempo que eu mandava pra esse amor, você chegou Foi Deus E fez você também pra me amar E fez você também E fez você também E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar E viver cada vez O nosso mundo girar Nada que eu deixe pela terra Boa! Foi Deus E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar Vamos juntos E vem Vamos pra cima Vamos lá Tchau! 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 Tchau!